Informo a V. Exª que a matéria discutida no referido projeto de lei trata de relevante interesse público, cuja apreciação urgente se faz necessária. Atenciosamente, Ângelo Schecker, Prefeito Municipal. Instituto de Previdência Municipal de Servidores Públicos do Município de Viçosa e Preve. Viçosa, 22 de fevereiro de 2016, ofício 019-2016. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Viçosa. Em cumprimento à Lei Municipal 2307-2013, art. 7, enviamos relatórios analíticos do Comitê de Investimentos do Ipreve, demonstrando as aplicações financeiras e os investimentos realizados no trimestre de outubro, novembro e dezembro de 2015. Permanecemos à disposição para outras informações e esclarecimentos que se fizerem necessários. Respeitosamente, Edivaldo Antônio da Silva Araújo, diretor-geral do Ipreve. Farei a leitura das proposições avulsas. Como presidente, a toque, não é? Muito bem. Proposições da terceira reunião ordinária, de 23 de fevereiro de 2016. Requeira, Vossa Excelência, na forma regimental, que sejam atendidas as seguintes proposições. Indicação 039 do vereador Edelmino Ranivon, solicitando seja enviado a esta casa cópia dos processos 012-2016 e 0123-2001, protocolados no IPLAN, Instituto de Planejamento do município de Viçosa, e processo 0415-2001, protocolado na Prefeitura Municipal, referentes ao imóvel localizado na Praça Mário Del Júdice, número 451, o que consta um projeto arquitetônico de reforma, projeto estrutural de reforma e sustentação e projeto hidrossanitário. Indicação de número 40 do vereador Edelmino Ranivon, solicitando seja fiscalizado o terreno baldio, próximo ao número 51, e terreno de número 75, na rua Silva Pontes, no que diz respeito às condições de capina e acúmulo de lixo. Indicação 041, também do vereador Edelmino Ranivon, solicitando seja avaliada, a possibilidade de disponibilizar mais um contêiner grande para depósito de lixo, no início da rua Silva Pontes, próximo ao número 51, ao lado do restaurante da Maria. Indicação de número 42 do vereador Hélder Evangelista, solicitando seja providenciada a revitalização e pintura das faixas de pedestres do bairro Santa Clara. Indicação 043 do vereador Hélder Evangelista, solicitando seja providenciado o patrulhamento e cascalhamento da rua Maria Aparecida Carmo e rua Adília Marques Parreira, no bairro Nova Viçosa. Indicação de número 44, também do vereador Hélder Evangelista, solicitando seja providenciada a colocação de placa indicativa, perdão, de placa indicando estacionamento 10 minutos, na rua dos Passos, em frente ao número 704, centro. Indicação de número 45 do vereador Geraldo Luiz, solicitando seja feita a capina ao arredor do centro educacional doutor Januário Andrade Fontes, no bairro Bom Jesus. Do mesmo vereador, indicação de número 46, solicitando seja feita a retirada dos bloquetes deixados ao arredor do centro educacional doutor Januário Andrade Fontes, no bairro Bom Jesus. Indicação de número 47 do vereador Edenilson José, solicitando sejam encaminhadas a esta casa cópias dos documentos de licitação e execução da reforma da unidade do programa Saúde da Família, PSF, do Distrito de São José do Triunfo. Indicação de número 48, também do vereador Edenilson José, solicitando seja providenciado um contêiner para a Praça Alexandre Ad, próximo ao número 112, do Distrito de Cachoeira de Santa Cruz. Indicação de número 49 do vereador Edenilson José. Solicitando seja providenciada uma caçamba para o morro denominado Eufrosio, perdão, Eufrosino, no Distrito de Cachoeira de Santa Cruz. Também do mesmo vereador, indicação 050, solicitando seja instalada luminária no poste localizado na Rua das Estrelas, bairro Sagrada Família, próximo ao número 53. Indicação 51 do vereador Sávio José. Solicitando seja informado a esta casa se o Centro Educacional Dr. Altamiro Saraiva Fontes possui profissionais capacitados para receber alunos com necessidades especiais. representação de número 1, de todos os vereadores. Excelentíssimo senhor Bernardo Santana de Vasconcelos, secretário estadual de Defesa Social, Belo Horizonte. Os vereadores que esta subscrevem, com aprovação unânime do plenário, vêm respeitosamente representar a vossa excelência, solicitando providências para a efetiva instalação da Delegacia Regional de Polícia Civil de Viçosa. Embora a Delegacia de Polícia Civil de Viçosa já tenha sido elevada à categoria de regional, o que vem ocorrendo, na verdade, são atos de gestão que reduzem as condições de funcionamento desta unidade. Dentre os fatos que causam indignação da sociedade ratificada por esta casa, estão a diminuição do número de delegados, a não contratação de peritos e falta de equipamentos do posto de perícia integrada, que levou ao seu fechamento, e à continuidade dos plantões na Delegacia de UBAR. Isto sem falar das precárias condições de trabalho dos agentes da Polícia Judiciária. Na contramão da redução do aparelho do Estado de Minas Gerais, em Viçosa, vem crescente índice de criminalidade, em especial as taxas de homicídios ligadas ao tráfego de drogas. Assim sendo, esta casa leva ao conhecimento de Vossa Excelência a indignação da sociedade viçosense quanto à redução das ações do Estado de Minas Gerais na política de segurança pública em Viçosa, notadamente no que concerne ao não aparelhamento e efetiva instalação da Delegacia Regional. Solicitamos as providências para que este quadro seja revertido. Viçosa, 16 de fevereiro, à disposição de todos os vereadores para assiná-lo. Representação de número 2, também de todos os vereadores. Excelentíssimo senhor Fernando Pimentel, governador do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, é o mesmo texto, não é? É o mesmo texto, então já lido, então vai ser destinado também ao governador do Estado. Representação de número 2. Representação de número 3. Sim. De autoria do vereador Lidson Lênia. A vossa senhoria Edson Ivan Faria Diniz. Bom, eu vou ler o texto aqui, a destinação será para outra pessoa, que não é essa pessoa, mas o coordenador lá do DR, Ponte Nova, para eu poder corrigir depois. Bom, o coordenador regional do Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais. O vereador que essa subscreve, vem respeitosamente solicitar a este importante Departamento do Estado de Minas Gerais a construção de um muro de arrimo nas margens da rodovia MG 282, no município de Viçosa, na rua Francisco de Souza Fortes, número 3.170, bairro Cidade Nova. A residência da dona Geralda foi construída antes mesmo da chegada do asfalto naquele trecho. Está localizada abaixo do nível da rodovia e o barranco que sustenta uma parte do asfalto está condenado a desabar sobre a casa da família da dona Geralda. Com alto volume de chuva do mês de janeiro deste ano, a água desceu pelo barranco em frente de sua casa, fazendo com que uma parte do asfalto cedesse, tendo invadido a casa de sua família, conforme é possível observar nas fotos anexas. Preocupado tanto pela segurança da família que citada quanto pela sustentação do asfalto naquele ponto, venho solicitar a esta coordenadoria do DR para que analise essa demanda e possa, quanto antes, iniciar as obras no local. Vissosa, 16 de fevereiro, vereador Lidson Lennon. Representação de número 4, vereador Geraldo Luiz. Excelentíssimo, senhor diretor, presidente da Frateve, Vissosa, Minas Gerais. O vereador que esta subscreve vem, respeitosamente, solicitar que esta fundação mantenedora da TV Vissosa passe a disponibilizar em sua programação de produção própria um intérprete de Libras na transmissão do conteúdo exibido por este veículo de comunicação, tendo em vista a Lei nº 12.319, de 1º de novembro de 2010, que regulamentou a profissão do tradutor e intérprete de Libras. Na prática, o intérprete serve de ponte entre os surdos usuários de Libras e os ouvintes, com o objetivo de estabelecer a comunicação entre ambos, promovendo, assim, medida de inclusão social. Se faz necessário a presença do mesmo para intermediar a comunicação entre pessoas surdas e ouvintes e proporcionando acessibilidade aos mesmos. Vissosa, 16 de fevereiro, vereador Geraldo Luiz Andrade. Representação de número 5. Vereador Idelmino Ronivon da Silva, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Excelentíssimo senhor deputado Paulo Lamac, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Belo Horizonte, Minas Gerais. O vereador que essa subscreve vem respeitosamente apresentar a vossa excelência, solicitando a realização de uma audiência pública da Assembleia Legislativa em Vissosa, com o intuito de providenciar a efetiva instalação da Superintendência de Educação em Vissosa. A implantação da Superintendência de Educação em Vissosa permitirá um atendimento à região de forma mais integrada, com maior possibilidade de suprir as necessidades educacionais da região com maior eficiência, o que promoverá um maior e melhor desenvolvimento social. O próprio Estado já vislumbrou a necessidade de criação da Superintendência de Educação em Vissosa, uma vez que foi criada em lei, restando assim a implantação com total instrumentalização para atender às demandas regionais. Assim sendo, esta casa leva ao conhecimento de Vossa Excelência a necessidade da sociedade vissosense quanto à implantação da Superintendência de Educação em Vissosa. Solicitamos as providências para que esta demanda seja cumprida. Vissosa, 17 de fevereiro, o vereador Idelmino. Representação de número 6, do vereador Lidson Lennner. Ao senhor Ricardo Luiz Gouveia Sampaio, agente de relacionamento comercial, CEMIG, com cópia, Mauro Borges Lemos, diretor-presidente da CEMIG. O vereador que esta subscreve vem respeitosamente levar ao conhecimento de Vossa Senhoria que os Correios, conforme vem sendo debatido nessa casa e divulgado pela imprensa, não vem entregando as correspondências em vários bairros da cidade, em decorrência do fechamento de agências de Correios Comunitário, o que inclui as contas de energia elétrica. Com isso, uma coletividade de consumidores estão tendo dificuldades para receber e pagar as faturas de energia elétrica. No entanto, ao que temos conhecimento, existe um contrato firmado entre a CEMIG e os Correios, pelo que este se obriga a fazer as entregas das faturas. Como o serviço não está sendo prestado, vimos formalmente comunicar o fato para que a CEMIG adote as medidas necessárias para que os Correios voltem a entregar as faturas em todos os domicílios. Viçosa, 17 de fevereiro, vereador Lidson Lennon. Obrigada, senhor secretário. O que fará agora a leitura aos seguintes projetos? Projeto de laser 118-2015. Com aprovação das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Muito bem. Dispõe sobre concessão de subvenção social às entidades para exercício 2016 e das outras providências de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei 001-2016 das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Educação, de autoria do senhor prefeito municipal. Dispõe sobre conselho municipal de acompanhamento e controle do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, Fundeb e das outras providências. Projeto de resolução de número 01-2016, aprovado pelas comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação, de autoria da mesa diretora, concede reajuste salarial aos servidores da Câmara Municipal nos termos que especifica. Projeto de resolução 002-2016, também aprovado pelas comissões de Justiça e Redação e Finanças, de autoria da mesa diretora. Dispõe sobre a recomposição do subsídio dos vereadores. Projeto de resolução 003-2016, com aprovação da comissão de Justiça e Redação, de autoria da vereadora Marilange Santana Pinto Coelho Ferreira. Denomina Escola do Legislativo Professor Sebastião Lopes de Carvalho. Emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número 118-2015, subvenção social, de autoria do vereador Lidson Lêner, com aprovação das comissões. de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Leitura das correspondências. Vamos, então, hoje nós não temos inscritos para a tribuna, ou uso da tribuna pelo cidadão, porque, de acordo com o regimento interno dessa casa, todas as vezes que nós temos convidados, nós procuramos não ter, nesse dia, o uso da tribuna, até porque o pequeno expediente tem um tempo limitado. Então, de acordo com o requerimento 001 de 2016 do vereador Idelmino Ronivon da Silva, só esperando o requerimento chegar aqui até as minhas mãos. Senhora Presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja convocado o senhor presidente do Imas e também o senhor presidente do Iprev, para participar da reunião ordinária da Câmara Municipal, na data de hoje, do ano corrente, com o intuito de prestar esclarecimentos acerca das questões financeiras das autarquias, no que diz respeito aos repasses da Prefeitura Municipal, assim bem como os comprovantes de depósito que demonstram os referidos repasses às autarquias durante o ano de 2015 e 2016 até a presente data. Então, representando o presidente do Imas, o Marcos William Fornes, e o presidente do Iprev, eu estou aguardando o nome, o servidor Edivaldo, que faça parte aqui da mesa, quero convidar os dois para fazer parte da mesa, o Dênio José Viana, que também é o diretor financeiro, me faltou aqui o nome do cargo, diretor administrativo financeiro. Então, vou chamar o Evair também, que é o diretor previdenciário, vou pedir que nós possamos acomodá-los aqui. Não, não foi. Bom, já com a mesa diretiva aqui composta dos trabalhos, só retomando, o presidente do Iprev, o Edivaldo Antônio da Silva Araújo, para informação, não só do vereador e Delmino, mas dos demais vereadores, já está à disposição aqui na mesa, com a presidência, toda a documentação pedida ao Iprev, e aqui também, toda a documentação já pedida, solicitada, para o IMAS. Então, essa documentação já nos foi entregue e está aqui à disposição. Quero pedir também que os vereadores que façam a consulta, que eles possam consultar e retornar com a documentação para a Secretaria Legislativa, para que outros vereadores que queiram fazer essa consulta possam ir lá também e fazer a consulta. A consulta, o material vai estar disponível, os senhores podem fazer a consulta do documento no gabinete ou também na sala de reuniões, como assim quiserem. Bom, de acordo com a nossa organização, eu vou pedir ao vereador e Delmino, que fez o convite, que faça a saudação e que, nesse momento, no primeiro momento, eu vou disponibilizar cinco minutos para cada membro aqui da mesa, uma vez são quatro, para que eles possam fazer as colocações iniciais e, depois disso, as inscrições dos vereadores que tenham dúvidas, que queiram fazer questionamentos ou mesmo que queiram fazer ponderações, eu acho que é o momento para tirar essas dúvidas e, então, fica aqui já de início a fala do, a saudação do vereador em três minutos e a fala de cada um em cinco minutos. Pois não, vereador? Muito obrigado, senhora presidente. Quero, primeiramente, cumprimentar todos os colegas vereadores, agradecendo a aprovação dos colegas para que os convidados estivessem aqui presentes, uma vez que foi um requerimento e dependeu da aprovação do plenário, então agradeço aqui os colegas vereadores pela aprovação. Quero cumprimentar todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo pelos meios de comunicação, saudar os companheiros e companheiras presentes aqui nessa noite de hoje e cumprimentar aqui os nossos convidados, apesar de eu ter colocado como convocação, mas é meramente uma conduta interna de Câmara, na verdade, eu quero que vocês entendam que vocês estão aqui como convidados. E aí eu gostaria rapidamente de contextualizar o porquê desse convite, o porquê chamá-los aqui com o intuito, na verdade, de não fazer nenhuma cobrança em relação aos presidentes, em relação às autarquias. Na verdade, simplesmente, pedir que os senhores apresentem aqui de que maneira o Executivo tratou os repasses financeiros para os autarquias durante o ano de 2015 e 2016 até a presente data. Eu quero aqui lembrá-los que nós tivemos o episódio em relação ao Imas, o presidente do Imas a todo instante fazendo a solicitação ao Executivo por meio de ofícios, foi encaminhado para o Executivo e também para essa Casa Legislativa, que o Executivo cumprisse aquelas datas em relação aos repasses, exatamente para que acontecesse o funcionamento de maneira ideal, vamos dizer assim, da autarquia. A gente sabe o quanto é importante que o Executivo cumpra realmente aquelas datas para com as autarquias, para que as autarquias consigam cumprir aquilo que ela realmente presta enquanto serviço para a nossa população. quero dizer aos senhores que eu poderia aqui simplesmente solicitar a documentação e fazer essa análise dessa documentação. Eu poderia fazer assim, mas eu acho que existe um peso muito grande quando o presidente da autarquia vem e coloca para a população, porque aqui por meio da emissora de rádio, por meio da emissora de TV, nós temos a população toda de Viçosa acompanhando aquilo que acontece aqui na Câmara, eu acho que respalda muito o próprio presidente da autarquia, respalda muito a própria autarquia quando o presidente vem aqui e ele coloca de maneira clara para a população como se encontra a situação financeira da autarquia no que diz respeito a esses repasses. Eu gostaria, é claro que nesse primeiro momento os senhores vão aqui fazer as considerações iniciais, mas aí eu já vou direcionar em relação àquilo que realmente vai ser o ponto central da nossa discussão. Eu gostaria que no momento que os senhores forem fazer a abordagem, só para finalizar, senhora presidente. Um minuto para ele concluir. Falar como foi os repasses do Executivo para as autarquias durante todo o ano de 2015 e 2016 até a presente data, mesa a mesa, se possível, falar se houve os atrasos, se houve realmente prejuízo em algum sentido para as autarquias na falta desse repasse no momento certo. E ainda, só para finalizar, os valores repassados mês a mês, como fechou o ano, se teve algum atraso no final desse fechamento do ano, como se encontra hoje, claro, e qual é a data do repasse. e aí, no momento oportuno, caso seja necessário, faço novamente pergunta, pergunta, é só para vocês irem imaginando de que maneira eu quero realmente atingir o objetivo que é colocar de maneira clara para a população como se encontra a finança das nossas autarquias. Obrigado, senhora presidente. Pois não, só a título de esclarecimento para a população, o IPREV e o IMAS são duas autarquias que presta serviço específico ao servidor dessas autarquias e também ao servidor da prefeitura. Não é uma autarquia como o SAAI que presta serviço à população. O IMAS e o IPREV eles trazem aí um público específico. Nós temos também aqui o vereador Marcos Nunes, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e essas autarquias elas fazem também através de demonstrativos, de tudo isso, prestação de contas quadrimestral do arrecadação, dos gastos, de tudo isso. Então, hoje nós temos aqui o nosso tempo em reunião ordinária. Ele é reduzido, mas nós temos aí, logo, daqui a pouco, uma reunião, uma audiência pública de prestação de contas. Obrigada, vereador. cinco minutos. Nós vamos começar então pelo Marcos, que é o diretor-presidente do IMAS. Marcos, uma boa noite, é um prazer recebê-lo nessa casa e que você se sinta à vontade para fazer as colocações. Ok? Boa noite, Marilange. Boa noite, vereadores, público. Eu gostaria de começar então com o exercício de 2015, onde vocês querem que detalhem eu posso fazer uma parcial. Os repasses começaram sendo feitos regularmente até o mês de julho, onde começou a haver o atraso e no mês de outubro, como nós já vimos até a direção do IMAS notificada que essa Câmara houve o atraso do repasse. No mês de dezembro, houve a quitação desse débito e agora em janeiro existe um débito de R$ 120 mil que já foi quitado em fevereiro com a possibilidade do repasse do final de janeiro agora de R$ 279 mil e R$ 691 mil e R$ 177 mil. Não, por enquanto, alguma dúvida? Nós vamos fazer toda a fala e as dúvidas vão ficar para o final. Com licença, Marilene. Posso... Só mais um minuto. O relatório que foi enviado a essa casa, ele só consta o relatório até o mês de janeiro, porque nós não havíamos identificado os pagamentos ainda, que foi enviado com débito de R$ 120 mil e R$ 611 mil. Com a apuração essa semana do que foi repassado pelo município e os valores que foram lançados, hoje o débito real seria em torno de R$ 275 mil. Ok. Só... reforçando o presidente, que, na verdade, essa questão do repasse para o IMAS, isso foi acompanhado muito de perto por essa presidência, por essa casa, foi assunto de discussões e reuniões ordinárias. Então, o que está ficando claro aqui é que, no final de 2015, como já era garantido, não houve nenhum avanço de 2016 com alguma dívida em 2015. Você gostaria de complementar alguma coisa nesse sentido? Então, nós já vamos passar os cinco minutos para o presidente do Iprev, que vem fazer, então, a prestação de contas do Iprev. Boa noite, senhor presidente, boa noite, seus vereadores, o público presente. Na verdade, eu vou fazer só parcial também, porque é o seguinte, o Iprev, como o senhor sabe, é constituído por dois fundos, fundo financeiro e fundo previdenciário. E a prefeitura, ela vem cumprindo com suas obrigações, como qualquer entes, como o repasse do mês da competência é repassado até o mês subsequente, até o dia 20 de cada mês. Inclusive, referente a janeiro de 2016, a prefeitura repassou agora no dia 19, 700 mil reais, restando a pagar 17 mil referente a janeiro. Eu vou passar a mão da presidente aqui, que é o comprovante que não está junto da... Eu trouxe só o extrato, que os comprovantes, só depois dos 15 dias que chegam os comprovantes para a gente. Então, da competência de janeiro, tinha até o dia 20 de fevereiro para ser pago, e então resta pagar de 17 mil reais do fundo previdenciário. Então, a prefeitura vem cumprindo com suas obrigações, a insuficiência foi apurada hoje, já vai ser repassado amanhã, já chega o ofício de cada gestor, onde que é a Câmara, o SAAI e a prefeitura, para estar até sexta-feira está repassando esse valor para pagar essa folha na semana que vem, na segunda-feira está pagando a folha dos aposentados. A insuficiência é só no fundo financeiro, no fundo previdenciário nós estamos com superávit, fechamos 2015 com superávit, apontando o calculatorial. O fundo financeiro é aquela questão complicada, que a gente vai ter que ir por ano e cada ano que passa só vai aumentando. Inclusive, as aposentadorias vêm aumentando, por exemplo, esse ano já tem são seis, tem mais quatro agora para março, quer dizer, são dez aposentadorias. Até o final do ano chegam mais de 50 aposentados, então, a tendência é aumentar essa insuficiência. E a gente vai repassando para o município, para a Câmara, para o SAAI, estão cumprindo com suas obrigações, pagando em dia. Então, é isso, enquanto. Vai ir alguma questão a acrescentar? Sim, pode ir. Não, liga. Boa noite a todos, aos vereadores. Eu queria completar as informações do Edivaldo, inclusive amanhã, nós estamos indo em Barbacena, porque a agência que controla a regional do NSS é em Barbacena. E nós estamos buscando o compreve, que é a compensação previdenciária entre o regime geral e o regime próprio. Mas sabemos que está sendo difícil conseguir esse recurso do regime geral, do NSS, devido, muitas vezes, pela crise, como o país está passando, e também muita burocracia. Então, nós estamos indo lá pessoalmente conversar com a gerente regional para saber dela, e estamos levando todo o processo compreve que nós já fizemos, que é tudo digital, é tudo online, para que ela possa nos informar sobre realmente esse atraso nesse repasse, se toda a documentação que nós apresentamos vai de encontro, é o que eles exigem, e para poder buscar essa compensação que realmente vai desafogar o município nesse repasse para esse aporte financeiro que hoje está fazendo. então, mas assim, não sabemos ainda, eles não apresentam o valor, entendeu? Nós temos lá mais de, até o momento, fizemos umas 200, 200 processos de compreve, mas desses 200, cento e poucos foram indeferidos e 60 estão em análise. Mas esse indeferimento, muitas vezes, a gente não sabe o motivo do indeferimento. Então, nós estamos indo lá buscar essa informação, igual eu disse ao Edivaldo, um dos meus objetivos maiores lá no Ipreve, realmente, eu busco essa compensação para aliviar os cofres e é um direito do município porque nós estamos assumindo todo o servidor público que entrou no município antes de 91, porque é a nossa 810 de 91, todo o recolhimento foi para o INSS. Então, nós estamos buscando porque é um direito nosso que nós estamos pagando os servidores com os cofres do município. Então, nós estamos buscando isso aí que se tivermos uma boa notícia e começar a arrecadar, nós vamos trazer para vocês aqui. Bom, então, pelo que eu imaginava, a discussão inicial foi até muito mais rápida do que nós imaginávamos, então, agora, nós vamos passar aos vereadores que têm interesse de discutir o tema, cada vereador tem cinco minutos para fazer a sua apoderação, fazer a discussão e levantar as dúvidas. Logo depois, eles já vão anotando aqui e tanto o IMAS quanto o Iprev fará também as respostas ao final para que a gente não perca tanto tempo na ida e volta. Então, vereadores que gostariam de se colocar. Vereador Marcos Nunes. Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos e todas, quem também nos assiste, funcionário dessa casa, quem está aqui conosco hoje. Boa noite a todos, a todas as diretoria, os representantes do INUS e do Iprev. E só duas ou três coisas básicas. Primeiro, senhora presidente, eu quero cumprimentar o vereador Idelmino, porque toda essa questão da presença de vocês aqui ainda é uma situação de um diz que não disse do ano passado, o vereador trouxe aqui uma questão e o executivo contrabalanceou com uma outra realidade e no final nós vimos que o vereador tinha razão. Eu digo isso, senhora presidente, porque eu cobro dessa casa que essa casa precisa ser mais fiscalizadora. Eu ainda sinto uma dificuldade de nós, vereadores, de verdade, fazermos o nosso papel. A política, às vezes, nos impede isso, os grupos que nós estamos, etc., mas quero parabenizar o vereador nesse sentido e está aí, o papel é esse mesmo. Acredito, senhor vereador, que se V. Exª não tivesse feito essa cobrança, se não tivesse levantado essas questões, se não tivesse havido todo o o atrito que houve, talvez o município não teria honrado com seus compromissos em 2015. Mas, enfim, está honrado. Depois eu quero fazer duas perguntas, agora, para o Iprev, a ver se ela em relação ao Imas, que é o seguinte. Primeiro, Edivaldo, eu ia procurá-lo pessoalmente, mas aproveito a ocasião, uma vez que isso se torna aqui público, e saber de vossa senhoria, a que passo usando aquela questão da auditoria, a contratação, na nossa última conversa, pelo menos, a gente também tem tentado estar lá junto do Iprev, como anda essa conversa de uma auditoria para saber de verdade como se faz, o cálculo atuarial, como entender a complexidade daqueles dados, a que passos anda isso. desejar ao Evaí boa sorte, Evaí, nessa questão do Comprev, e dizer o seguinte, várias vezes, população de viçosos, senhores vereadores, eu estive no Iprev, e, a princípio, inclusive, essa casa tem essa sensação, parece que os problemas que o Iprev tem, tem a ver só com o Comprev, com o fato do INSS, que é um órgão federal, não estar disponibilizando esse recurso. Mas a coisa não é bem assim, como o Evaí já disse, de mais de 200 processos, cerca de cento e poucos foram indeferidos, o vossa senhoria vai lá, vai saber melhor, mas a gente já sabe que vários deles, por falta de documentação, documentação incompleta, mesmo nome, com datas diferentes, não sabendo direito quando a pessoa iniciou a contribuição, quando chegou à prefeitura, e etc. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o nosso município, ele está necessitando ser passado a limpo. O nosso município precisa trabalhar com mais responsabilidade. Não pode uma diretoria de um instituto como o Iprev, que vai cuidar das aposentadorias dos nossos servidores, receber as documentações de uma maneira tão amadora, digamos assim. Agora, a vossa senhoria está dizendo que é tudo digital, e etc. Então, quero parabenizar, e esperar, e desejar que vocês façam um trabalho nesse sentido. Eu estou falando de Iprev, de Imas, especialmente do Iprev, mas eu acho que isso é prefeitura inteira, isso é um desejo que nós precisamos. Então, essa casa, ela precisa contribuir com a fiscalização sim efetiva para que até o executivo abra mão de uma série de questões ou pressões políticas que ele sofre para que, de verdade, ele faça as ações que o município precisa, tanto a população quanto aos seus servidores. Não é brincadeira, gente, nós estamos trabalhando com aposentadoria, aposentadoria é algo que ainda está em construção nesse país, nós ainda não demos conta de uma maneira geral de garantir esse direito do trabalhador. Então, isso é uma coisa, não tem 100 anos ainda que tem aposentadoria no Brasil, se vocês sabem, não tem ainda. Então, e nós estamos engatinhando ainda quando a gente compara com outros países. Então, nós necessitamos cuidar disso e aí a gente vê que, às vezes, as coisas são feitas de maneira amadora. Qual que é o problema? O Evair sabe disso melhor do que eu. você acessar um recurso federal, você mexer no dinheiro federal, numa coisa que é relacionada à INSS aposentadoria, é uma situação complexa. Ou seja, se a documentação não tiver, vereador Gerardom, 100%, isso não vai acontecer. Mas é isso, eu quero desejar, o Evair, boa sorte para você, dizer que a gente fica aqui ansioso no seu retorno e dizer, senhora presidente, que a gente precisa até mais na frente depois dessa conversa, talvez da resposta do Edivaldo, chamar aqui audiências públicas, para a gente entender. Essa questão do fundo financeiro não é brincadeira, nós estamos chamando a atenção disso, o município não tem recursos para bancar isso, nós não podemos comprometer a aposentadoria dos nossos servidores. Espero que todo mundo pensando, a gente ache uma saída. Essa que é a questão. Obrigado. Então, a questão da auditoria e, bom, basicamente isso. Obrigado, boa noite. Mais algum vereador a se manifestar? vereador e Delmino. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu queria saber do Edivaldo. A complementação do município para o Iprev em 2016, já chegou a esse valor? Qual que vai ser esse valor desse repasse? ao longo do ano todo? Tem essa estimativa? E, para os próximos três anos, vamos pensar já também a médio prazo. E, em relação à data que é feito o repasse, eu acho que você chegou a colocar que é até dia 20, que é feito o repasse do IMAS. Qual que é a data do repasse? a data limite? De acordo com o estatuto e no dia 10. Dia 10. Até 10 dias após o pagamento do servidor. Ótimo. Eu estou imaginando o seguinte, novos colegas, eu acho que o acompanhamento nosso, enquanto caso legislativa, desses repasses do executivo para as autarquias, eu acho que a gente tem que tratar isso aí com muito zelo. Eu acho uma responsabilidade muito grande para os presidentes das autarquias, ele mais o grupo gerencial das autarquias, fazer a discussão às vezes de cobrança mesmo do executivo em relação a esses repasses. Eu acompanhei muito de perto a questão do IMAS, vi o comprometimento do Marcos, mas os demais profissionais da administração lá do IMAS, atrás desse repasse financeiro. e aí nós temos que chamar para a gente enquanto Câmara Municipal essa responsabilidade de acompanhar. E aí eu vou fazer uma solicitação aqui aos dois presidentes, que é chegar nessa data limite, passou cinco dias dessa data de repasse do executivo. Não foi feito, ou se foi feito também, a questão é divulgar, é tornar isso público. Lá na página do IMAS, lá na página do IPREV, olha, até o dado momento o executivo não repassou para a autarquia o valor devido. Porque aí nós, enquanto vereadores, claro que a gente pode ligar e perguntar, pode, mas eu acho que para a própria população saber o que está acontecendo, principalmente a população alvo das autarquias, que são os nossos servidores municipais. Eu acho que com isso tira um pouco, vamos dizer assim, da responsabilidade meramente dos presidentes e da administração das autarquias e joga a responsabilidade também para a gente enquanto casa legislativa. uma vez que é papel nosso acompanhar esses repasses, se realmente eles estão acontecendo. Então, fica essa solicitação minha, enquanto vereador, eu acho que é também a solicitação dos outros colegas aqui, e esse questionamento. Qual é a complementação, aliás, o repasse do município para o IPREV em 2016 e qual é a projeção para os próximos três anos, se é que dá para realmente fazer essa previsão. Obrigado. Vereador Geraldão. Senhora Presidente, boa noite. Estendo cumprimento aos demais componentes dessa mesa, agradecer a presença, a participação. Acredito eu que não estão em horário de serviço e muito menos sendo renumerados para estarem aqui hoje por essa convocação. E, ao mesmo tempo, conhecendo a agenda de alguns, acredito que estão sendo impedidos em virtude desse momento de cumprirem outras atividades pessoais para estarem nessa casa. E, ao mesmo tempo, parabenizar o autor do recolhimento que convoca aos senhores para estarem aqui, entendendo que transparência nunca é redundante, nunca é prolixa, mesmo havendo as audiências públicas para tratarem das contas do nosso município. Acho que é sempre importante surgir uma dúvida, a gente ter esclarecimentos. Senhora Presidente, em verdade, foi muito dinâmica, muito didática a participação dos representantes. E aí, me vêm algumas perguntas. Eu não posso deixar também de confessar que esse é um ano fora de Câmara em relação às questões do Iprev, eu me perdi um pouco naquele debate que é de toda a audiência pública em relação a esses fundos. Mas as perguntas são da seguinte ordem. Primeiro, da ordem diplomática, vou tratar como política de gestores que são parceiros, como frisado pela presidente. Quando não é feito o pagamento, há algum tipo de relacionamento a prefeitura envia algum ofício dizendo, esse mês nós vamos estar atrasando, esse mês nós não vamos estar repassando recursos, ou é mesmo naquela linha de cima para baixo que nem acontece com a FPM, que se imagina que vai chegar aqui de um jeito e o governo federal acaba mandando para a gente em alguns momentos cerca de 20% do esperado. e em relação a quando há esses débitos, há uma compensação no aspecto na hora que é feito o pagamento, a quitação, incide alguns juros, incide em algum extra por este não pagamento no prazo indicado. E entendendo também a questão de essa falta de pagamento em alguns momentos dificulta num grau de 0 a 10 enquanto o funcionamento rotineiro das instituições são de alto impacto quando não se repassa 275 mil que devem chegar em breve, mas nesse tempo esse lapso, esse ato de tempo impacta muito na gestão dos órgãos que os senhores estão presentes. Em relação ao Iprev, essas boas notícias que podem chegar aí com a ida à Barbacena, há uma estimativa de quanto seria essa compensação dessa história aí de até 1991? Seriam essas as perguntas e aí eu faço a pergunta a eles se ficou claro os questionamentos. Mais uma vez reforçar o agradecimento pela presença dos senhores na casa e entendendo que sempre as portas desses órgãos também estiveram abertas ao vereador Geraldão e acredito que aos demais colegas já desejando boa noite a todos. Parabéns, vereador Geraldão. Achei que o senhor foi bem claro nas perguntas do senhor e espero que eles também entenderam dessa forma. Mais algum vereador a fazer alguma pergunta, alguma questão? Bom, é claro que eu também não poderia deixar de fazer as minhas. Quando o vereador Geraldão faz essa pergunta em relação à questão do juro, não juro, em relação à Câmara Municipal, todo o recurso, o orçamento que nós recebemos, ela vai direto para uma conta de aplicação. Só que, no nosso caso, a aplicação não pode ser, nós não podemos usufruir da aplicação, nós só podemos usufruir do orçamento e a aplicação, nós temos que fazer a devolução dela para o executivo, isso de acordo com a lei. Então, o que eu queria saber também, eu sei que o Iprev faz um trabalho em relação a isso, se as contas do Imas também são contas de aplicação, se esses rendimentos, porque hoje, essa é uma diferença que a gente vem percebendo desde o ano passado, o rendimento, solta o tempo para mim, o rendimento financeiro, ele tem sido maior e tudo, então, como é que isso tem se dado? Também, eu não quero aqui me furtar, já que estamos aqui entre vereadores, e o Imas, de uma certa forma, ele é para uso, não só dos servidores, das autarquias, mas também do município, e considerando que os secretários municipais, que são cargos de chefias, cargos de confiança, eles têm direito de participação, de utilização do Imas, eu faço a pergunta de como que isso se daria em relação aos vereadores que estão no mandato deles. Na verdade, o nosso mandato está terminando esse ano, mas nós temos para o ano subsequente, mais quatro anos, e se isso, enquanto o Imas, também, isso ajudaria, de uma certa forma, se aumentaria, se essa arrecadação seria uma arrecadação positiva para o Imas, também, nesse sentido. Então, fica essa pergunta. Além disso, a minha maior preocupação, e eu não posso deixar de colocá-la, é a situação do do Iprev, principalmente pautado nas aposentadorias, eu acho que o Evair, o Edivaldo, que estão aqui, sabem disso, faz parte da minha fala, e, então, nesse sentido, a minha dúvida, ela é pertinente, assim, da saúde financeira, não só do Iprev, mas também, assim, da situação financeira em que as autarquias, em relação a SAAI, o Imas, o próprio, a própria Câmara Municipal e a Prefeitura estão em relação a essa situação, e, além disso, fica aqui, e eu tenho como dúvida mesmo, se os presidentes anteriores da Câmara, se eles já estivessem também fazendo aporte financeiro e das outras autarquias, qual é a diferença que seria para o Iprev? Sei que o Imas não tem ainda ninguém aposentado, mas, pergunto, mas sem o aporte financeiro, não é o momento do Imas já começar a fazer um aporte financeiro para não cair no arrocho do SAAI e não cair no arrocho da própria Câmara Municipal depois que mais dois servidores se aposentarem? Será que a Câmara Municipal já não deveria estar pensando em fazer um aporte maior para que, na hora que nós tivermos dois aposentados ao mesmo tempo, nós não ficarmos nessa situação mais ainda conflitante para a saúde financeira das autarquias da própria Câmara? Então, fica aqui todas as questões levantadas e as minhas preocupações como dentro da Câmara Municipal, mas também como servidora. Nesse sentido, eu gostaria que o Marcos respondesse todas as perguntas que foram direcionadas e que são pertinentes ao Imas e logo depois o Edivaldo fazer todas as respostas que são pertinentes ao Iprev para que a gente possa aqui reorganizar o tempo. Então, nós vamos colocar aí mais cinco minutos para o Marcos poder fazer as respostas deles que foram feitas dos vereadores para que ele possa fazer as respostas. Pois não, Marcos, fique à vontade. Com relação ao questionamento do vereador Delmiro com a data do repasso do município, eu gostaria até de pedir, até por questões administrativas e contábeis, não só o executivo, até mesmo como o Iprev, do SAI, eles não repassam até o décimo dia, eles repassam sempre até o dia 20 também. Eu gostaria de pedir que a gente pudesse estar enviando esse relatório na data do dia 20 também, por mais que a gente tenha uma lei que implica, mas acho que por ter muito tempo e mudanças na parte contábil e administrativa, eles não conseguem enviar esses valores. O vereador, eu esqueci sua pergunta, perdão. Com licença, senhora presidente, em relação ao Imas, era basicamente isso, a pergunta foi direcionada ao Iprev, em relação qual que é o valor, pelo menos que se imagina, a previsão que vai ser repassado para o Iprev, no ano de 2016, e a previsão para os próximos três anos, se é que dá para poder fazer essa previsão. Com relação à pergunta do vereador Geraldão, esse valor de R$ 279.691,00, ele deve ser, eu creio, que deve ser repassado para o Instituto agora, na data, se possível, o mais breve possível, e qualquer valor que deixe de entrar na data correta ou na data prevista, ele implica em resgate, que vai implicar também em um rendimento menor no final do mês. então, eu creio que esse valor entrando até agora não implicaria, no caso, como você falou, de zero a 10, se ele entrar nessa data, por mais que a lei falasse até o dia a 10, não implicaria em um e dois, mas, como vinha acontecendo no ano anterior, aí poderia chegar em um fator até a 8, 9. não, hoje, por mais que a lei implique isso, nós não vimos cobrando nem da patronal, nenhuma das patronais, não, até porque, quando se criou essa lei, criou-se uma multa de 10%, mais uma taxa de juros, que hoje seria, acho que, ter enviado para o município estar pagando, mas, acho que é uma coisa que deve ser revista para que, quando isso ocorra, seja cobrado. Sim, sim, a gente está sempre conversando com a executiva, até mesmo com o Iprev, ou com o Saai, quando ocorre alguma coisa, ou algum atraso no repasso, por quê? A gente precisa desse repasso no Instituto até por volta do último dia útil do mês, para que a gente possa estar pagando os profissionais credenciados, que é o de maior impacto na nossa folha. As perguntas? Senhora Presidente, desculpe interrompê-la, nesse contexto, houve algum mês, principalmente do ano passado, que esses profissionais a quem vocês pagam não foi pago em virtude do não repasso? Não, de maneira alguma. O IMA sempre mantém a sua responsabilidade em dia, com relação a pagamentos. Até por essa questão mesmo que a gente vem reforçando e até cobrando as patronais para que isso nunca ocorra. com relação à pergunta da vereadora Marilange, à abertura do IMA aos vereadores, para que isso ocorra, eu acho que seria necessário um projeto de lei onde a Câmara também se propôs a estar contribuindo com 5%, que é de competência da patronal, onde ela já vem contribuindo para os seus servidores aqui. É de grande ajuda para o IMA, que são salários até maiores, um pouco maiores que dos servidores públicos municipais, e não vejo problema algum, não. Vou passar a palavra então agora para o Edivaldo, só vereador Geraldão. Eu queria dizer para o senhor que nessa situação de débitos no ano passado, essa casa, como presidente da casa, eu fiz todo um acompanhamento desse débito em relação ao IMA e conversei por várias vezes com a Eloísa, que me disse que esse contato da Eloísa como secretária de Finanças com o Marcos, que é o presidente do IMA, ele é constante nesse sentido até dizer, olha, nós estamos juntando, daqui na sexta-feira, não sei se isso é, se isso acontece realmente, mas é exatamente isso que a Eloísa me retratou, Marcos, que esse diálogo é inclusive sempre com ela que é da Finanças. Sim, sempre ocorre, a gente está sempre ligando, cobrando, e eles estão sempre justificando também. Vou responder ao Marcos Nunes. A questão da diretoria, você esteve lá conversando com o Pedro, que a gente queria contratar, mas o preço é muito alto que eles pediram. Então, como você falou a questão do cadastro, banco de dados nosso, optando por fazer o recadastramento primeiro, os aposentados de pensionista, para depois pegar o recadastramento dos ativos, atualizar todos os bancos de dados, para depois de ver se há necessidade mesmo de fazer auditoria. Então, hoje a gente tem na concessão que o Evaí é responsável por essa parte da concessão benefício, é solicitando todos os documentos, mesmo aquele que está aposentado antigo, fazendo tudo, pedindo tudo, a carteira de trabalho da época, para levar o INSS, aquele que está faltando a certidão de tempo de contribuição ou tempo de serviço. Então, a gente está solicitando isso tudo. e esse banco de dados é importante por causa do cálculo. Eu fechei com a caixa econômica de novo para fazer esse cálculo para a gente, sem custo para a gente, mas com esse banco de dados insuficiente, aí não adianta você contratar uma empresa especializada para fazer se a nossa casa não está com um banco de dados suficiente. Então, eu acredito que o próximo ano já está melhor o banco de dados, cobrando a prefeitura, eu já até conversei com a caixa econômica para fazer o recadastramento dos ativos via caixa econômica, chamar todo mundo para fazer o recadastramento e passar esse banco de dados para a prefeitura. Mas é um convênio que com a prefeitura tem que fazer. A prefeitura, saia, ímãs, câmara, com todo mundo. E a questão do cálculo, vereador Delmino, estava estimado para esse ano em torno de 4,9 milhões de suficiência. Para o ano que vem acho que estava 7 milhões e depois 9 milhões. Então, tem que olhar o cálculo. mas o cálculo é anual. Então, todo ano pode haver essa diferença de valores devido ao número de aposentado, falecimento. Então, tem vários fatores que influenciam os valores. Mas esse ano estava estimado em 4,9 milhões. Não só da prefeitura, mas de todos os entes a suficiência. Nós estamos chegando a esse mês com a suficiência de 423 mil reais entre Câmara, Prefeitura e SAAI. para esse mês de fevereiro. Vagamento, não é? Essa é 423 mil reais para esse mês. É, cada mês vem subindo, não é? Era 300 e pouco, agora 400, mês que vem, todo mês vem aposentando. Mas isso já estava previsto lá atrás da criação. Por quê? Se você pegar de 91 a 2002, servidor e nem patronal, não houve contribuição. A patronal, depois da criação, o servidor começou a pagar 11%. A patronal só veio dois anos depois, em 2004. Então, não foi criado o fundo. E, além disso, mandou mais 187 aposentados para o Iprev. Então, ficou de 2002 até agora que chegou a ser a suficiência. Então, o Iprev vinha arcando com isso, com essa despesa, e não tinha receita. E agora, toda vez que aposenta um, a gente perde na receita e aumenta a despesa. A gente volta a despesa para o município. Então, isso não tem fim. Só lá depois, em 2040, que vai, entendeu? Aí, a prefeitura que vai ter que adequar para essa situação, entendeu? Para ver com pagamento. Agora, quando o Geraldão falou, a questão da estimativa de compensação, nós não temos estimativa, não. Porque mesmo, há muitas falhas no passado, agora que a gente está atualizando, pegando a CTC, refazendo isso, na saída, a gente babacena amanhã, a gente vai ver o que que eles podem. até no meio do ano passado, a gente estava recebendo um pouco. Então, recebemos em torno de 35 mil reais. Só que, do meio do ano para cá, começou a indeferir os processos. Sempre assim, falta outros. E o que outros é esse? É, NIT repetido, duplicidade de CPF. Então, a gente vai ver lá o que que está acontecendo. Só que, desde dezembro, tentamos marcar essa reunião com eles, e só falamos, depois do carnaval, depois do carnaval, e agora conseguimos marcar para amanhã essa reunião com eles lá. Para a gente ver o relatório, mostrar para a gente o que que tem que fazer para estar pegando esse recurso. Edvaldo, enquanto você procura aí, desculpa, senhora presidente, você tem, existe calculatorial de 2015 ou só de 2014? De 2015, já foi enviado para essa casa. Não, de 2015 foi enviado, agora vai fazer de 2016. Tá, de 2016, tudo bem. 2015. É que, estava estimativo de 4 milhões, mais pouco, é de 2015. É isso que eu queria saber, se essa estimativa já está atual para 2016 ou se é atual para 2015? A gente tenta discutir isso com a KGP, pessoal da gerência da Caixa Colombo, para individualizar esses cálculos, fazer da Câmara, do IMAX, do SAI, da Prefeitura. Então, está previsto para esse ano, já vai gerar os arquivos, e a gente vai fazer separado. É consolidado pelo Ministério da Previdência, mas, porém, a gente vai fazer separado para estar informando para vocês aqui. Só que aí, como o prazo a gente tem até maio, junho, que é informado pelo Ministério da Previdência, então, eles ficam atrasando, entendeu? E a gente, com banco de dados suficiente, também acaba atrasando informar para eles. Mas o certo era fazer 2016, já em dezembro, estar com esse cálculo, com banco de dados de dezembro, para estar informando 2017, mas, como o orçamento, a gente tem que colocar no orçamento desse ano, a estimativa para o ano que vem, então, chega maio, manda oficializar todo mundo para estar colocando no orçamento o que vai gastar no ano que vem com insuficiência financeira. Isso é só para o fundo financeiro. O fundo previdenciário já está com superávit, entendeu? Então, a gente está hoje com um patrimônio de 27 milhões, a estimativa de chegar, superar os 30 milhões até o final do ano. Nós fechamos 2015 com rendimento de 14,1% na verdade, a meta nossa era 17, porque nós temos uma meta lá que é IPCA entre 4,5% a 6%. Então, a gente não bateu a meta, mas se for IPCA mais 6, chegamos a 80% da meta. Mas, como o investimento da gente, nós trabalhamos com conservador, não de fazer investimento de alto risco, então chegamos a próxima meta. Então, para a gente querendo não é bom. Em Itagol, aconteceu em 2013, né, Marco? Aquela que todo mundo saiu perdendo recursos. Então, a gente está batendo. Esse mês já teve um rendimento mais ou menos, chegamos a próxima meta do mês. Então, de 500 mil reais, como fechamos 2015 com um rendimento de 2,8 milhões nos fundos, mas o fundo financeiro e a gente não pôr relocar um recurso e um fundo para o outro. Que é preservar a aposentadoria dos futuros. Desculpa, eu acho que eu perdi essa pergunta. eu só coloquei a questão do aporte financeiro, inclusive do aporte financeiro do IMAS, como é que... Na verdade, essa questão do IMAS, de aporte do IMAS, porque é consolidado, entendeu? Então, não adianta, se o IMAS aportar 100 mil reais, hoje, vai para o bolo e acaba cobrindo a parte da prefeitura, da Câmara, não sei o que. Então, eu vou individualizar o cálculo e aí vai apontar o período que vai ser a vez. Mas, se chega o recurso, ele chega, por exemplo, o bolo, não tem como separar, individualizar isso. A questão de, você falou do passado, desde 2011, que eu estou no Instituto, a gente vem trabalhando nisso, discutindo, foram feitas várias reuniões com a ata, assinatura do prefeito da época, falando dessa suficiência que ia acabar em 2013, foi a luta para criar aquela liquidez e suplementar em 2012, que é uma coisa paliativa, foi feita, porém, na época, como tinha uma reserva que era de 4 milhões na época, em 2011, ah, não, depois vai pagando, pagando, como aconteceu no passado também, sempre com os ex-diretores discutindo, desde 2012, ó, em 2010, não vai ter dinheiro mais para pagar os aposentados, aí 2011, 2012, na hora que termina, você manda a conta que você tem que pagar, senão não tem recurso para pagar os aposentados. E essa folha vai voltar 100% para o município, para os índices no futuro. Senhora Presidente, se me permite, Edvaldo, como anda o diálogo do IPREV com o Executivo acerca do repasse desse recurso desse ano, de aproximadamente 4,9, vamos arredondar para 5 milhões, tomara que você, como está esse diálogo? Eu falo isso, gente, porque, olha, vou repetir, a gente é da Comissão de Finanças e Orçamento, Geraldão, Sérgio Nofim esteve lá, Geraldinho, Litson, eu quase que diria que o município não tem esse dinheiro ou, para ele repassar 5 milhões para o IPREV, da maneira que tem que ser, que é de direito o IPREV, o município vai penar em outras áreas. Como é que está esse diálogo com a Heloísa, com as finanças, para a questão desse repasse? Esse repasse, não precisa ser feito de uma vez. Então, você apura a folha dia 20, aí vê o que está de reserva e manda a suficiência. O diálogo com o município é o melhor que tem. O prefeito chegou para ele, já manda o secretário de finanças, inclusive ela é aposentada nossa lá, e já chegou dois dias antes de vir seu pagamento, ela já estava depositando dinheiro na conta do IPREV. Então, não tem esse... O Evair quer fazer uma complementação em relação a isso? Só para complementar, vereador Marcos Nunes, imagina uma folha da prefeitura onde tem lá 60 servidores que estão na ativa que vão aposentar. Então, se esses 60 servidores, cada um ganha mil reais, são 60 mil reais mensais, não é isso? Mas o que acontece, às vezes, costuma ser até um pouco a economia para o município, porque quando esse servidor aposenta pelo IPREV, ele não leva todos os seus vencimentos e vantagens. Então, vamos supor que desses 60 mil, cai para os 40 ou 50 mil, por causa que a insalubridade perde, periculosidade, hora extra, auxílio transporte, auxílio-refeição, se tiver. Então, e o repasse que o município faz para a contrapartida, para cobrir esse aporte, ele não é orçamentário. Então, ele não impacta no gasto com a receita corrente líquida, receita corrente líquida, que ele impacta com a fonte de pagamento. Entendeu? Então, está dando para levar, igual o Edvaldo falou ali, do déficit, de 300 e pouco mil, é um valor mensal. Então, está dando para levar e o diálogo está sendo da melhor forma possível. até porque folha de pagamento e aposentadoria é o primordial para o pagamento da administração pública. O Evaí, desculpe de novo, senhor presidente, obrigado aqui pelo debate. Está errado eu pensar que, apesar dessa economia que a senhora acabou de colocar que o município pode fazer, mas o município perdeu 100 funcionários, ele fez a economia dos 100, mas, 100 aposentou, ele precisaria de outros 100. quem vai fazer a função daqueles que aposentaram? Então, ele teria que recontratar. Quando ele recontrata, essa matemática não fecha. Eu estou errado de pensar isso ou estou correto? É só isso que eu queria saber. Não, isso eu não estou errado de pensar, mas, por exemplo, se ele paga hoje uma folha de 60 mil, porque o salário dos servidores da ativa, principalmente esses mais antigos, são aposentados com integralidade. Você vai contratar hoje alguém que talvez não seja com o mesmo salário. Entendeu? Bom, pois não, eu vou perguntar aqui o seguinte. A folha, a insuficiência aumentou esse mês, porque nós temos hoje 119 aposentados e pensionistas, que é, os proventos deles são vinculados ao regime geral, o aumento. Então, foi um aumento de 11,28, esse grupo. Então, aumentou a folha em torno de 20 mil reais. Agora, por exemplo, o prefeito, é, na parte, são os aposentados, que é vinculado aposentado pela média ou salário mínimo, então, tem esse aumento todo início de ano. Se for aumento agora para os servidores da ativa, também aumenta a nossa receita também. Então, faz um... Eu só queria fazer a seguinte empoderação, quando o vereador Idelmino coloca a questão de comunicado mesmo, que a população saiba que não pagou, porque não pagou ainda, não repassou o dinheiro, é importante lembrar que também a nossa consulta de qualquer cidadão e do servidor da prefeitura e do próprio legislativo, se nós formos lá no site, no Transparência, e clicar no link, está claro lá todos os repassos que a prefeitura está fazendo e aquelas que ainda não fez. Então, eu acho que nós também cobramos muito a questão do site, da transparência, eu acompanho o site de transparência do IMAS, eu acompanho do IPREV, acompanho da prefeitura. Então, acho que esse também tem que ser um hábito nosso, nós também temos aqui, e eu também acompanho, abro diária, olho, eu acho que esse tem que ser um hábito também, não só esperar, acho que essa também é uma forma de fiscalizar. Então, eu quero deixar aqui registrado. Além disso, é preciso a gente entender, e por muitas vezes esse contato eu fiz principalmente com o Marcos, porque em alguns momentos na conversa com a Heloísa ficava até muito mais claro o repasse primeiro ao IPREV até do que pelo IMAS, pela necessidade de pagamento da folha de pagamento do IPREV. E às vezes a Heloísa falava para o Marilange, terminei de repassar para o IPREV e já vou repassar para o IMAS. E eu, em conversa com o Marcos, às vezes eu perguntava, Marcos, isso está comprometendo, você está deixando de pagar alguma coisa, está ficando... Ele falou, não, a gente já está com tudo acertado, o que eu não posso é ficar sem esse dinheiro em caixa e tudo. Então, isso também, acho que é importante a gente deixar claro que o que a prefeitura repassa não é só a folha, o que é da folha de pagamento do servidor. O que eu repasso aqui não é só aquilo que eu tiro do servidor. Tem o repasse que é da patronal. O meu repasse eu tenho porque a prefeitura me repassa. agora, a prefeitura tem que esperar ali as arrecadações municipais, muitas vezes, para ele também fazer o repasse. Então, é importante que as pessoas que estejam nos assistindo, que eles entendam também esse contexto. Que quando diz, ah, a prefeitura descontou do servidor e não repassou, não é isso. a prefeitura, a Câmara e as autarquias, ela não repassa só aquilo que está do servidor. Ela reparte a parte do servidor e a parte patronal, que é a nossa obrigação como gestores das autarquias, da Câmara e da Prefeitura. É o seguinte, além de informar isso, a gente tem que informar a B-Mestral para o Ministério da Previdência. e se a gente não só informar o repasse, mas sim mandar o comprovante também. E, na verdade, se Mestral é liberado o CRP. Se a gente não informar lá, tiver o do repasse, é vetado o CRP. Então, sem esse CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária, o município não pode fazer convênio com o Estado nem com o federal. Isso, é verdade. Então, se ele implicar em repasse, aí, é vetado esse CRP também. Dênio, você gostaria de fazer alguma consideração, alguma coisa? Vou pedir que vocês façam as considerações finais, então, para que a gente possa prosseguir com a reunião. Eu só queria agradecer, Marilange, a vocês, e dizer que o Iprev está à disposição de vocês, convidar vocês para fazer uma visita lá, para conhecer como a estrutura do Iprev, qualquer documento, qualquer informação que usar, pode me ligar a qualquer hora, eu venho aqui à disposição de vocês. E mais, eu vou agradecer a vocês. Eu gostaria de agradecer ao vereador Edelmiro, à vereadora Marilange, também, pelo empenho de vocês, com relação a esse atraso, e através de vocês, mesmo, que eu acho que nós conseguimos resolver essa situação do Imas. E agradecer a todos os vereadores também a oportunidade de estar aqui e dizer que o Imas também está de portas abertas, esperando vocês lá para uma visita. agradecer a todos também, ao Edelmiro, pelo convite. Eu acho que o papel do vereador é esse mesmo, que vocês estão fazendo o papel de convocar, porque, afinal, nós estamos lidando com o dinheiro público, e não tem jeito, nós estamos vivendo uma nova situação no Brasil e onde a transparência tem que prevalecer. Então, como diz o Edivaldo, está aberto lá para qualquer dúvida, qualquer documento, nos convocando estaremos aqui. E o que nós estamos propondo fazer, igual nós estamos vindo atrás do Comprev, estamos fazendo o recadastramento de todos os pensionistas, para ter uma ideia de cento e poucos pensionistas, simplesmente, somente oito não compareceram, ou seja, uns 90%, 99% foi atendido, desses oito compareceram depois, ou porque não leu o jornal, ou porque não chegou ao alcance deles, mais compareceram. Os aposentados, nós estamos terminando agora, em 29 de fevereiro, o recadastramento de todos os aposentados, e vamos partir para os servidores ativos, do município e suas autarquias, para que tenhamos uma base de dados bem consistente, para que o nosso cálculo atuarial também seja bem dentro da realidade. Então, a gente precisa de todos os servidores da ativa, por exemplo, que nós estamos vendo com o INSS, e estamos solicitando todo o período de contribuição deles que foi anteriormente, a 91%, porque muitos não têm. Então, feito isso, o cálculo atuarial vai saber, mais ou menos, passar para nós quanto que nós tenhamos de compreve a receber. Certo? Então, é um trabalho, sim, nós temos algumas dificuldades com relação ao software, quem trabalha aqui na Câmara, na contabilidade, sabe disso. Eu conversei com o Edmar hoje por sistema de software de folha de pagamento aqui, atender o layout nosso lá, para nós receber os arquivos, as informações. Então, é uma série de coisas, nós estamos, a cada ano que passa, tentando aprimorar. E é isso, a gente está portas abertas para qualquer dúvida que vocês quiserem. E vamos buscar isso como prévio, e ver se a levia. Muito obrigado a todos. Como, pois não, vereador? Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar os colegas pela presença, o Marcos, o Alvaí. Então, enfim, eu acho que realmente esse momento em que os presidentes das autarquias vêm a essa casa legislativa, coloca de maneira transparente a real situação das autarquias, eu acho que isso dá mais segurança realmente para aqueles que são assistidos pelas duas autarquias. E eu quero aproveitar o momento e falar para a população interessada que os documentos estão aqui, vou colocar à disposição na sala de reunião, quando não estiver lá vai estar no meu gabinete, todos aqueles interessados que queiram consultar esses documentos de repasse do executivo para as autarquias vão estar à disposição. Então, não mais realmente agradecer a atenção de vocês, desejar boa sorte no trabalho autarquia e me colocar à disposição para qualquer demanda que possa vir, que a gente possa estar auxiliando vocês no trabalho e cumprimento do dever de vocês diante das autarquias. Obrigado. Eu vou pedir à Secretaria Legislativa que providencie cópia do documento ao vereador, uma vez que é importante que a Secretaria do Legislativo tenha documentação para que os outros vereadores também possam fazer a consulta. Bom, eu quero agradecer aqui o Marcos, o Edivaldo, o Evair, também o Dênio, que nos atendeu, que atendeu essa Casa Legislativa, o nosso chamado, para que pudessem aqui colocá-lo, não só os vereadores, mas, principalmente, os servidores, sobre a questão do IMAS e do IPREV. Os senhores ficam à vontade para permanecer na mesa, ou não, mas nós precisamos de dar continuidade à nossa reunião. Quero agradecer a cada um a presença, a participação. Vou pedir ao vereador Carlitos Alves, que os acompanhe, então, e eu já vou passar para a palavra livre dos vereadores, mas, antes disso, eu só queria dizer da ação que foi desenvolvida na sexta-feira por 12 vereadores dessa Casa e parabenizar cada um deles pelo empenho, pelo trabalho e pelo retorno que essa Casa Legislativa tem recebido de diretores de escola, de pais de alunos, de alunos, de professores em relação ao trabalho que os vereadores fizeram nos bairros, nas escolas, juntamente com a UFV, o Executivo, na sexta-feira passada. Dizer que o nosso dever de casa permanece nessa semana, essa semana a ação começa a uma e meia da tarde, na mesma escola onde vocês estiveram. Nós temos dois vereadores viajando, então, dois vereadores que tiverem disponibilidade, o vereador Marcos ou o Idelmino, o próprio Luiz Eduardo, de encaixar nessas equipes. Nós precisamos de uma pessoa para o doutor Sérgio Norfino também, porque essa semana ele tem compromisso. Então, nós estamos tentando refazer as equipes onde vereadores não estarão nessa sexta-feira, mas dizer da diferença que foi e o resultado positivo que a gente tem recebido aqui na casa. Para o uso da tribuna, vereador Geraldinho, logo depois vereador Idelmino, vereador Marcos Nunes, vereador Lidson Lene, e já acabou, assim, pelo tempo regimental. Vou pedir a TV Viçosa que possa nos manter no ar, ao vivo, até as 20 horas e 15 minutos, uma vez que nós demoramos 15 minutos para começar, porque nós estamos aqui, estamos com novos equipamentos e fazendo novos ajustes, para que a gente possa, pelo menos, manter as inscrições que aí estão. Pois não, vereador, fica à vontade. Boa noite. Senhora Presidente, Mari Lancha, aqui eu cumprimento os demais vereadores, público aqui presente, quem nos assiste em casa pela TV Viçosa, Rádio Universitária FM. Primeiro, parabenizar aqui por dois atos que a mesa diretora tomou, uma é, inclusive, esse boto, que é contra esse mal que a sociedade está passando, da doença do vírus Aedes aegypti, do vírus da dengue, chikungunya e zika, essa atividade que foi representada pelos vereadores nas escolas municipais, estaduais e particulares. Bem, e também, lembrando aqui, na semana passada não deu para ocupar a tribuna, assim como outras semanas, mas, vindo aqui lembrar da grande, grande presente que a comunidade Carlos Dias ganhou da Câmara Municipal. há muito tempo não se via esse presente que a Câmara entregou na semana passada o valor de 362 mil reais para a construção de uma creche na comunidade Carlos Dias. Quero parabenizar aqui a mesa diretora por essa sensibilidade e a comunidade também agradece. Falando de educação, professor Domino, e lembrando aqui que é uma grande ferramenta que os administradores públicos têm que se chama educação. O que é uma criança sem um lápis e um caderno no futuro? Se ela não tiver educação, ela poderá ser um futuro criminoso, um futuro traficante, um futuro que a gente não quer na sociedade. É um político corrupto. é o futuro que a gente não quer na sociedade brasileira. Infelizmente, o discurso que virá é que crise existe na sociedade, é dificuldade dos administradores, mas, senhor prefeito, senhor procurador, leve para o prefeito essa sensibilidade. Quero que o município fique com buraco na rua, fique sem quebra-mola, mas a educação não pode ser esquecida. não deixe as crianças sem o caderno e sem o lápis. A merenda fica em segundo plano, porque a pessoa tem que ser subsidiada lá na escola. Não podemos esquecer dos contratos com o produtor rural. que a merenda escolar está, como se pode dizer aqui, não substanciada por outros alimentos. Não posso dizer aqui também que o prefeito não pode ficar no kit escolar, no gabinete, kit gabinete, kit escolar, vamos esquecer dessa política do kit, kit cesta básica, e kit ilusão, a política da ilusão. Não é fácil a situação que a gente se encontra no município, porque a professora me liga e fala, geral, como é que eu vou dar um lápis para o caderno? Um lápis e uma borracha para o aluno. É uma situação que o município está passando, é o futuro da nossa nação, o futuro do nosso município, é o que a gente procura e tenta repassar para a nossa sociedade. O Marilão, a gente não está dando para ver aqui o tempo, então a gente fica sem saber o tempo que a gente tem. Mas, senhor líder do prefeito, também o senhor, em nome da Câmara Municipal, o senhor como interventor e uma pessoa célere na comunicação que tem da Câmara com o Executivo, eu fiz uma indicação há alguns meses, na verdade foi até ano passado, eu acho, de quanto a população contribui para a iluminação pública no município. Essa indicação eu não fui respondido, espero, com a atuação do senhor como representante do município, do Executivo, na Câmara, ela possa ser atendida para o respaldo da sociedade, o quanto ela contribui para o município, qual o valor que tem de um saldo da iluminação pública. E não esquecendo aqui, no tempo que me resta, da reposição salarial dos servidores públicos, que é outro grande patrimônio, assim como trouxe aqui o Iprev e o Imas, o maior patrimônio que a Prefeitura tem, que é o servidor público. Assim como o vereador que sabe e o vereador Luiz Eduardo também já está tratando desse assunto, dos agentes do agente de saúde do município, do agente comunitário de saúde, não, do agente de enfermagem, assistente de enfermagem, que existe também um valor a ser pago, uma melhora no salário desse sucessão. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, vereador. para o uso da tribuna, vereador Idelmino. Muito obrigado. Quero cumprimentar o vereador Carlitos Alves, na pessoa de quem eu cumprimento os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar os servidores dessa casa, normalmente saudar todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo pelos meios de comunicação e realmente de maneira especial cumprimentar todos os companheiros e companheiras presentes aqui nessa noite de hoje. Bem, eu tenho aqui três assuntos para poder tratar. O primeiro é que eu gostaria aqui de fazer dois repasses a respeito do nosso mandato popular. Nós tivemos, vereador Geraldinho da Violeira e demais colegas, participando de uma sessão especial que aconteceu sexta-feira em Ubar, uma ação do governo do Estado, nosso governador Fernando Pimentel se encontrava lá, e nessa ação especial do governo do Estado, houve a entrega de veículos para mais de 20 municípios que se inscreveram para pleitear esses veículos. e o nosso mandato popular tinha feito uma solicitação via mandato do vereador, aliás, do deputado federal Watson Ribeiro, um veículo para o nosso município para ser usado na saúde. E aí eu quero informar a nossa população que o nosso município de Viçosa foi contemplado, nós recebemos esse veículo na sexta-feira passada. E ainda, falar a respeito de uma solicitação que o nosso mandato popular, juntamente com o mandato do vereador Edenilson, fez junto também ao governo do estado, por meio do deputado estadual Paulo Lamarck, solicitando um aposto financeiro para o hospital São Sebastião. E, duas semanas atrás, a direção do hospital esteve em Belo Horizonte assinando o convênio, recebendo o valor de R$ 100 mil que vai ser destinado à entidade. E o deputado Paulo Lamarck se comprometeu em fazer mais três repassos nos próximos anos, mais R$ 100 mil por ano, até que feche o mandato do deputado. Eu quero realmente aqui agradecer a participação nessas duas ações do nosso mandato popular, o deputado federal o Alisson Ribeiro e o deputado estadual Paulo Lamarck. Bem, o terceiro assunto que eu quero trazer para os colegas é em relação à merenda escolar, em relação à alimentação escolar. Não sei se os colegas aqui se lembram, o vereador Marcos Nunes, que sempre acompanha a questão da segurança alimentar, com certeza deve lembrar, mas nós recebemos aqui, foi enviado pela presidente do CAE, pelo presidente do Conselho de Alimentação Escolar, uma correspondência para o presidente da Comissão de Educação, solicitando que fizesse uma fala aqui no sentido de solicitar ao Executivo, essa mesma correspondência que foi enviado para mim, enquanto presidente da Comissão de Educação, foi enviado também para o Executivo, que fosse feita a licitação da alimentação escolar de maneira antecipada para que o ano letivo começasse com a merenda conforme ela realmente tem que ser dada aos nossos alunos nas escolas. Insistentemente, eu venho falando a respeito disso, no final do ano passado todo eu falei a respeito disso. E o que aconteceu? No momento, a merenda, a alimentação escolar que nós temos nas escolas, é exatamente, sobra ainda do ano passado. Já foi feita a licitação da merenda para esse ano? Foi, foi concretizada agora em 2016, porém, a nova compra, usando essa nova licitação, ela não foi feita. Vereador Sávio José, a gente sabe que existe a valorização aqui do nosso agricultor familiar, no sentido dele também fornecer, viu, vereador Meiquilo, alimento, produzido aqui para as nossas escolas. e a licitação para isso ainda não foi concretizada, que é referente a legumes, verduras, frutas, vai terminar agora dia 24. Então, os nossos alunos hoje, eles não estão assistidos pela alimentação escolar. E aí, o vereador Geraldinho da Violeira, quando tem uma falha, e a gente fala que houve a falha, a gente espera que no ano seguinte essa falha não aconteça. De forma insistente, a gente solicitou para que tivesse esse cuidado em relação à alimentação escolar e não tiveram. Na próxima ocupação de tribuna minha, eu vou colocar outras ações administrativas que estão faltosas no nosso município e que estão faltosas exatamente pela falta de planejamento. Eu entendo que, só finalizando, senhora presidente, eu entendo que quando fecha-se um ano, tem que se organizar para começar a trabalhar o ano seguinte. E o município não está conseguindo fazer isso. Era simples fazer um processo de licitação e fazer a compra da merenda escolar. E isso não foi feito em tempo hábil. Obrigado. Peço minha rescrição. Para o uso da tribuna, vereador Marcos Nunes, logo depois, vereador Lidson Lene. Senhora presidente, em verdade, não tive a oportunidade de me inscrever para a tribuna e os colegas já estão pedindo reinscrição. Nesse sentido, gostaria de me inscrever para uma possível tribuna livre no segundo expediente? Com certeza, vereador. Os vereadores reinscritos, eles só têm direito a fala, mesmo se o senhor não tivesse inscrito, na hora, se o senhor quiser falar, o senhor tem direito sobre o vereador que está pedindo a reinscrição. vou escrever agora. Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos e todas. Novamente, eu os cumprimento, aqueles que nos ouvem, nos assistem, quem está aqui hoje nos acompanhando. O meu boa noite. Eu tenho aqui, a princípio, um, dois, três, quatro, talvez cinco assuntos. Vou começar, senhora presidente, primeiro, vou começar a agradecer nessa casa. Nesse domingo, nós tivemos aqui uma profícua reunião com a presença do vereador Sabe, do deputado federal Padre João, uma reunião regional, também em outras cidades, Miradoura, São Miguel, Porto Firme, enfim. Deixar um abraço a toda a população de Viçosa, a pedido do deputado federal Padre João, dizer do comprometimento do deputado ainda aqui com as nossas demandas ou as demandas dessa cidade. Quero fazer um elogio e duas cobranças. Primeiro, sistematicamente, senhor líder do prefeito, eu tenho recebido, essa semana e a semana passada, telefonemas de que ainda há uma, ainda está complexa a questão das aulas. Uma série de professores faltando em diversas escolas, alunos com deficiência, que não estão tendo o aporte necessário. Então, fazer um apelo aqui ao Executivo que cuide, digamos assim, desse assunto para que essas crianças não fiquem sem a aula. A segunda situação que eu quero colocar, essa semana eu tive uma reunião com a Rosângela Fialho, que é ex-vereadora dessa casa, e também é um apelo que eu faço aqui ao Executivo, que é o seguinte, nós estamos de governo novo, o governo Pimentel já foi um ano, esse governo tem uma normativa nova, uma maneira nova de trabalhar, e o território do Caparaó já fez a sua quarta reunião, agora no dia 15 do 2, e nessa última reunião foi uma devolutiva daquilo que foi aquela consulta popular que o governo Pimentel fez. E aí, em cima daqueles cinco eixos de desenvolvimento, desenvolvimento produtivo, científico, tecnológico, saúde e proteção social, educação e cultura, infraestrutura e logística e também segurança pública, houve essa conversa. E não há presença do Executivo Municipal nesses espaços. Então, eu estou aqui fazendo esse apelo para que o Executivo olhe com um pouco mais de carinho, porque, às vezes, ele estava acostumado a trabalhar com outro esquema de governo, nós temos um esquema novo, e eu acho que é importante o Executivo acompanhar esse esquema novo. Por exemplo, o senhor líder do prefeito, está aqui em minhas mãos o decreto assinado no dia 1º de fevereiro, que regulamenta o Programa Estadual de Transporte Escolar. Então, reiteradas vezes, essa casa tem discutido a questão do transporte escolar, lá nessa reunião devolutiva. Se falou desse decreto, então, não há presença. Então, o parágrafo 1º do artigo 3º do decreto diz que o município tem que assinar um termo de adesão com o Estado para que haja o repasse dos recursos para transporte escolar e dos estudantes que são relativos ao Estado, inclusive com recursos para a compra de veículos, etc. Então, depois eu repasso nas vossas mãos, senhor líder do prefeito, esse decreto e peço ao Executivo que dê uma olhada nisso com mais carinho, vamos dizer assim, porque não estou aqui fazendo a crítica, mas dizer, é um governo novo, com a nova maneira de trabalhar e aí o Executivo precisa acompanhar um pouco mais de perto para depois não ficar sem os recursos ou não dar conta nos prazos corretos fazer as devidas solicitações. Pois não, senhor? O vereador Paulo em Brasília me trazia a informação de que amanhã à tarde no gabinete haverá uma reunião com pais e representantes de alunos com dificuldade cognitiva e auditiva, mas o senhor já falou de uma extensão geral, não é? Não foi isso? Sim. Falta de professores, etc. Isso. Tá, muito obrigado. Mas eu agradeço pela sua informação e aí isso também acaba sendo aqui sendo aqui também uma informação para aqueles que nos cobraram. Pois não, Geraldo? É um prazer. Também fui procurado por uma série de pais e de diretoras de escola em relação às problemáticas aqui colocadas e agora ao final da tarde consegui falar com a secretária Melide em relação a essa questão dos alunos com necessidades especiais. Ela antecipou que dos 65 casos, 54 terão resolução a partir de amanhã. A partir de amanhã, de acordo com a secretária, 54, 65 casos, os alunos já terão o seu acompanhamento. Alegou que a dificuldade está sendo a política proposta pela secretaria da manutenção dos atuais ou tratarem enquanto cuidadores, estagiários, cuidadores desses alunos. Uma grande parte deles são estudantes da Universidade Federal de Viçosa e para o processo de entrevista para a recontratação, eles estavam fora, ainda não chegaram e com isso teve esse atraso não sei se perdoável, a situação é de fato relevante, mas ela garantiu que amanhã dos 65 casos identificados, 54 estarão aí resolvidos em relação a esse atendimento. Obrigado, Geraldão, por essa informação, acho que isso também complementa. Paulinho Brasília está pedindo a parte aqui, senhora presidente, mas eu não vou conceder, vou me sentar, pedir rescrição, tem mais um assunto aqui, mas eu vou respeitar. Senhora presidente, em homenagem ao legislativo, me desculpe, vereador Geraldão, a parte tem que ser curta, tem que ser curta e objetivo, senão a gente acaba atrapalhando o andar da reunião. Certo, vereador, com certeza tem vereador que inclusive não gosta de conceder o a parte para tentar concluir o seu assunto. Então, vamos tentar. O vereador que é polido, que sobe na tribuna e dá o a parte, então vamos buscar ser sucintos para que o próprio vereador que está usando a tribuna nesse momento consiga concluir a sua fala. Bom, quero cumprimentar aqui, antes de chamar o próximo inscrito, a Angelita, que é professora do CASB, que é professora lá do Santa Rita de Cássia, que está presente aqui conosco. Para o uso da tribuna, vereador Lidson Lene. Sem a parte, vereador, por favor, cumprimentar a todos, senhora presidente, em seu nome, comentar os colegas, vereadores, público presente e a todos que nos acompanham pelos canais de comunicações. Boa noite a todos. Bom, inicialmente, como a presidente já falou, com relação à nossa caminhada, cada um foi para uma escola e dali, nos arredores da escola, pudemos fazer nossa caminhada lá, conscientizando moradores sobre o perigo do Aedes aegypti. Presidente, quando eu cheguei lá, eu percebi que eu não estava levando informações, eu estava lá, recebi informações. Então, preparada que a escola já estava e, principalmente, os alunos, inclusive, já caracterizados para poder sair nas ruas com o uniforme já apropriado da campanha. Então, eu percebi ali que eu acolhi mais informações do que eu levei. A escola de Juscelino Kubitschek, na Barrinha, todo o seu corpo de professores, de profissionais e os alunos, nos receberam muito bem, foi eu, a Cristiane e nosso estagiário, Rodrigo, da estagiária da comunicação, vamos lá na escola. E, na caminhada que fizemos, dividimos em turmas para poder, a menor espaço de tempo, dar conta do bairro todo, podemos ver uma grande deficiência lá. Ao mesmo tempo que eu olho o que é do poder público, é também dos próprios moradores, proprietários, às vezes, de lotes. Grande parte, vamos colocar, mais de 90% dos lotes que ele tem na Barrinha, estão sujos. e três, três criadouros nós encontramos já com as larvas, dois de um lote, dois de lotes diferentes, uma lata, outro no joelho de PVC e outro num pneu de caminhão, onde o caminhão está parado há muito tempo e, no murchar, o pneu reserva ali, acumulou água, ia ser aperta assim, e tinha larvazinha. Por favor, tem algumas fotos que eu pude fazer, a assessoria pôde fazer lá, eles já com cartazes prontos para poder sair a campo, vamos dizer assim, com faixas, cartazes, camisas apropriadas, fomos bater de porta em porta, uma euforia muito grande, tivemos que segurar um pouquinho os alunos, senão eles batiam a campainha na rua toda ao mesmo tempo, mas, enfim, tivemos também, tive também a oportunidade de distribuir, o jornal está na cara, que a sua capa a matéria de capa já é conscientizando a população com relação a esse grande problema. Enfim, todo o material foi distribuído, então, foi muito válido essa campanha, aí o pneu, estava murcho, o estepe lá, e, com a água ali, as larvinhas estavam ali dentro, o que pudemos limpar foi limpo, inclusive, o caminhão está abandonado lá, que é uma reclamação também dos moradores. e, ah, é um joelho de PVC, a quantidade de água dentro do joelho de PVC, água limpinha, o mosquito vai adorar. Enfim, e no final, presidente, pudemos ainda nos reunir novamente para poder, cada um, cada aluno, falar aquela experiência que teve, onde achou a água parada, a situação que estava, e, realmente, o município, ele tem que autuar severamente os proprietários de lotes que não limpar. Porque, nesses lugares, são os principais locais onde a gente encontra os criadores. Obrigado pela comunicação, pelas fotos aí. Então, agradecer, e, sexta-feira, estamos disponíveis para poder voltar a campo. Deixa eu ver, vou ter que abaixar, para poder o tempo. Enfim, na semana atrasada, passada, não teve como usar a tribuna livre, eu comentei sobre a escola da Colônia, com relação aos banheiros que veio o recurso e ainda não foi construído. Aí, o que acontece? Nada mais justo, mais necessário, mais urgente da construção desses banheiros lá. Ainda mais com a ida das escolas do Corco São João e do Pau de Cedo, que é uma batalha grande que a gente tem desde o ano passado, a escola conseguiu o recurso e o recurso está aí depositado, a segunda parcela não veio, porque a primeira não foi gasta. Então, é uma demanda que o município tem e a gente tem pressa para que isso ocorra, porque o número de alunos aumentou ainda mais na Colônia e se faz necessária a construção dessa benfeitoria. Bom, senhor presidente, eu solicito minha reinscrição, talvez no segundo expediente eu possa falar mais um pouco. Obrigado. Vamos dar tribuna a nossa presidente, Mari Lange. Boa noite a todos, que eu não cumprimentei ainda, mas, assim, na verdade, eu também não poderia deixar de passar hoje na tribuna para fazer o meu relato. Nós fizemos uma divisão dos vereadores por escolas tanto municipais quanto estaduais e particulares. a escola que eu fui trabalhar foi a MAD Santa Faz, uma escola que eu fui extremamente bem recebida pelos alunos. Eles trazem uma demanda e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade que é muito maior do que do próprio adulto, ao assumir esse compromisso. e nós fizemos também uma conversa e tudo isso e depois fomos para as ruas. Então, dividimos, inclusive, uma parte só de comércios e a outra parte só de moradores. É incrível ver como as crianças e os jovens e adolescentes conseguem absorver isso com a facilidade e como que eles conseguem, ao mesmo tempo, transmitir isso para quem está na rua, para a população, para todas as pessoas. Então, uma senhora estava fazendo faxina na casa dela e a água estava no meio da rua e uma menina perguntou para ela se tinha como ela limpar a rua para a água não ficar empossada na rua. Ela falou, não, com certeza eu vou limpar. E, do lado, tinha uma casa abandonada com uma alpendre cheia de água, pois a menina foi lá na casa do vizinho, bateu na porta, pegaram um rodo, uma vassoura, ajudaram a empurrar a água e aí a vizinha virou para eles e assumiu com eles o compromisso que a partir de agora ela fará isso para eles. Eles foram aplaudidos na rua, eles foram acarinhados na rua. Foi, assim, um dos grandes momentos que, como presidente de Câmara, como vereadora, eu pude vivenciar nessa preocupação nossa. eu acho que poucos de vocês viveram, mas eu vivi esse final de semana agora de problemas na minha família com dengue, os hospitais estão, as emergências cheias de pessoas doentes já. Então, como que essa conscientização ela é necessária? e aqui fica para o Poder Público Municipal que os vereadores, junto com as equipes de trabalho, fizeram um relatório de cada local que foi. A equipe trouxe esses relatórios, esses relatórios estão sendo encaminhados para o Executivo. 98% das nossas preocupações, como os 12 vereadores, 98% está centrado na questão dos lotes. é o maior problema que todos nós encontramos. Eu conversei com vários vereadores e, dentre todas as preocupações, a maior preocupação é onde tem entulho de, onde tem carros, oficinas de carros e, principalmente, onde tem lotes vagos. Então, o que nós discutimos na semana passada e deixamos evidente a questão da legislação em relação aos lotes, eu venho aqui conclamar o município ao Executivo que faça isso em regime de urgência. Os donos dos lotes vão ter que ser multados, infelizmente, eles vão ter que limpar os lotes. Nós não temos, porque, quando você entra no lote, você tem a total dimensão de tudo que tem no lote. E isso, não estou falando do meu, da minha vivência. Eu ouvi vivências de outros vereadores, de pró-reitores, de bairros, assim, mais, de pessoas mais esclarecidas, que ainda jogam pela janela do prédio todas as latas, todos os saquinhos, todas as caixinhas, todos os potes de iogurte dentro dos lotes. Então, existe um problema do morador que mora ao lado do lote, mas, principalmente, quem é dono do lote. Então, a intenção dessa casa é fazer um requerimento coletivo e que o município possa dar uma solução imediata para a gente no que fazer com tantos lotes abandonados, jogados e sem nenhuma providência dos proprietários. A partir do momento que eu defino por comprar o lote, ou eu vou arcar com a responsabilidade do lote, ou eu vou vender ele porque eu não tenho condição de mantê-lo e eu não vou construir nesse lote. Mas fica aqui o registro dessa casa de que nós vamos ter que ser incisivos como vereadores na fiscalização dos lotes abandonados de Viçosa. E, infelizmente, nós podemos contar nos dedos os lotes que estão em Viçosa, cercados, cuidados, capinados. Então, é nesse sentido que eu gostaria de colocar. Obrigada. Vereador Sávez José. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público presente, a todos os servidores dessa casa, a imprensa, a todos e todas que nos acompanham pelo meio de comunicação. Eu queria aqui relatar também a nossa odisseia, vereador Edelmino, pelos bairros e escolas que nós visitamos. Na sexta-feira, eu estive na escola Anitta Shecker, que fica no bairro que eu resido, o bairro João Brás. Também, assim como quem me precedeu aqui, fui muito bem recebido pelas crianças, pelos professores, pela direção da escola. e fizemos, acredito, que o nosso trabalho. É satisfatório, muito satisfatório, saber do nível de informação de crianças que eu trabalhei no dia de nove, dez e oito anos, sobre os riscos do mosquito Aedes aegypti, sobre os vírus e doenças que ele pode causar, sobre os meios de transmissão. Então, isso é satisfatório, saber que não é por falta de informação dessas crianças. Muito mais do que ensinar qualquer coisa, eu estive lá para reforçar, reforçar a responsabilidade de cada um de nós em combater esse mosquito. Agora, ao mesmo tempo, é completamente indignante a gente ver as condições que estão ao redor da escola e na própria escola. Então, eu queria deixar aqui, não sei se todos e todas aqui conhecem a escola Anitta Shecker, é uma escola, primeiro, que tem um espaço muito bom, muito grande, é uma escola já antiga, sucateada, sem condição física de oferecer um bom trabalho às crianças, embora todos os profissionais de lá se esforcem muito para isso. Agora, ela é uma escola, senhoras e senhores, que ela faz divisa com lotes e que não tem nenhuma cerca. Não tem meio quilo. Ela faz divisa com depósito de caminhão e não tem uma cerca para fazer essa divisa. É mato para todo lado. O vereador Lidson Lênin falou aqui que encontrou três focos, nós encontramos 30. Eu tenho as fotos, eu peço perdão que eu não preparei para mostrar ali, mas está aqui, está no site da Câmara, nós encontramos foi muita coisa ao entorno da escola. Tem caçamba de caminhão jogada no mato, que eu nem consegui ver se tem foco ali, porque era no mato o vereador Geraldinho. Então, eu peço aqui a atenção do Poder Executivo, ali tem que ser feita urgentemente uma força tarefa de defesa civil, de agente de edemia, porque está exatamente fazendo divisa com a escola. Pneu, garrafa, vereador Geraldo, outro dia, vereador Geraldo, parece que a escola também passou por uma reforma, então o resto de bloco virado para cima, cheio de água parada, é, eu não estou fazendo alarde falso aqui, são só os senhores e as senhoras presenciarem a escola. Então, eu peço aqui, por gentileza, me coloco à disposição, é necessário uma força tarefa naquela escola para a gente conseguir cumprir essa meta que é acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti. E aí, eu queria complementar aqui o pronunciamento da senhora presidente, eu vou pedir licença também para ver, ah, obrigado, um minuto e meio, obrigado, só para a gente aqui saber o que a gente pode falar. Sobre os lotes vagos, os lotes vagos, o vereador Marcos Nunes estava me alertando ali, nós temos um problema também, que são os vizinhos jogarem lixo no lote vago. É uma responsabilidade de cada um ali, é claro que tem a responsabilidade do dono do lote, mas os vizinhos também tem que colaborar, aquilo ali não é depósito de lixo. Agora, em relação a isso, nós temos um problema gravíssimo em Vissosa que se chama especulação imobiliária, tem que dar nome aos bois, compra o lote sim, vereador, e deixa largado lá, não é porque não tem dinheiro para construir ou não quer cuidar, é porque sabe que às vezes daqui a dois anos, três anos, aquilo vai duplicar de preço, triplicar de preço, então tem o interesse o quê? Financeiro. Enquanto isso, tem gente passando mal, tem gente morrendo, além do mosquito da dengue, tem rápido, tem barata, causa uma série de transtorno para a vizinhança, então o município, ele tem que ser enérgico em cumprir a legislação. A pessoa tem que se responsabilizar por aquele lote, e não pode, vereador Geraldinho, colocar o seu interesse financeiro na frente do interesse de saúde pública. São todos os donos de lotes que trabalham pela especulação? É claro que não. Agora, o município, ele tem condição de verificar pelo menos o que estão cumprindo a legislação ou não estão cumprindo. É pedir muito? Não é. É fácil fazer, a gente sabe também que não é, mas na situação drástica que nos encontramos, eu acredito que é a maior resposta que o município pode dar para a população. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, vereador Sávio José. Contribuiu muito com o meu início em relação aos lotes. Bom, nós faremos agora um recesso de 20 minutos, encerrando o pequeno expediente, e estaremos, o retorno será às 20 horas e 40 minutos. Obrigada. 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 Obrigada.